Então, gente, ó, pra quem me pediu aí saias pra pessoas evangélicas, ó, tá aí. Modelos lindos, 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 gente, amei. Muito bonito o mesmo modelo. Olha só esse daqui, ó, esse detalhe, esses botões. Esse daqui, ó. Cada um modelo mais bonito que o outro, ó. Eu vou levar desse daqui, porque eu gostei muito desse. Tem um bordado aqui embaixo, ó, lindo. Todas as numerações, qualquer modelo, gente, tá R$18,00, ó. Somente isso, tá, pessoal? R$18,00, lindos. Então, deixa eu mostrar pra vocês aqui esses conjuntinhos em jeans, pessoal, ó. É um jeans, jeans molinho, ó. Tem esse detalhezinho aqui, amarra. E aqui tá o shortinho, ó, elástico. Tem esse modelo, esse outro modelo aqui com babadinho, gente, ó. O preço é esse, vocês estão vendo. Bom de vender esses conjuntinhos, ó. Tá lindo eles. Aqui tem o macacãozinho. Também amarra aqui em cima o macacão, ó, de botão na frente. Olha. Tem esse outro modelo aqui também, ó. Esse aqui é de gola. Com uma golinha. Tá lindo esse aqui, ó. Tem esse outro modelo aqui também, amarra aqui na frente. Tem esse outro modelo aqui. E esse outro aqui, gente, ó. Tá aí. Os macacãozinhos jeans lindos. Acho que eu vou levar desse e desse aqui. Bem bonitinho. Então, tá aí, pessoal. Aí, eu recebi mais uma reclamação dos meninos, ó. Os meninos estavam falando que eu não tava mostrando roupa de homem. Então, tá aí, ó. Esse aqui é da Pena. Esse aqui é Rolls-Tay. Tão lindas as bermudas masculinas. Jeans com lycra, tá, gente? Tá, meninos? Olha esse como tá bonito, ó. Rolls-Tay. E o preço, quanto, moço? 21 no atacado, né? 21 no atacado, tá, gente? Então, tá aí, meninos, ó. Para parar de reclamar comigo. Olha os bordados, ó. Nossa, eu amei. Vou levar delas porque tá muito bonita mesmo. Então, é isso. Aqui eu encontrei mais calças jeans. Outras pessoas pediram pra me mostrar mais calças, ó. Então, essas aqui são femininas. O preço de atacado dela é R$22,00. E R$24,00, acho que num varejo. Tá aí, ó. Acima de 5 peças, R$22,00, a moça tá falando aqui. Então, tá aí, em lycra. Tá bem bonita elas. É um jeans bem básico, né? Bem, de calça, bem simples, mas ela tem lycra. Então, tá aí. Vou mostrar mais um pouquinho a moda masculina agora, gente. Ó, calça, jeans, lycra. Olha aí, meninos. R$48,00. Tem alguns modelos, cores bem diferentes. Tem uma bermuda aqui, ó. R$45,00. Tamanho 54, né? E aqui tem mais calças jeans, ó. R$27,00. Essas aqui. Bem bonitas elas. Tem esses shortinhos aqui também. Os meninos me mandaram, pedindo pra mim olhar, né? Esse tipo de bermuda aqui, ó. Linho. Tamanho MG, R$15,00, ó. Tá aí, meninos. Então, gente, ó. Vou mostrar esses modelinhos aqui pra vocês, ó. Essas blusinhas. Olha essa como tá linda, ó. É uma rendinha aqui, ó. Manga comprida. Aqui a liganete. Olha que lindo. Balinha boa, tá? Gente, o preço dessas blusinhas aqui é R$7,00, tá? Mas, no atacado, elas ficam R$5,50. R$5,50. Tem vários outros modelos lá em cima. Não dá pra mostrar porque tá muito lá no alto. Mas, tem vários modelos. Acho que tem mais de 50 modelos, pelo que eu tô vendo aqui. Bastante, ó. E tá aí. Tá aqui na Rua L, tá, pessoal? Rua L, aqui no Moda Center. Ó, tão lindas as blusas. Vários modelos. Vários modelos.